A cerimônia solene com a apresentação da tropa aconteceu na Academia Militar do Guatupé, em São José dos Pinhais. Coronel Sérgio Almir Teixeira nasceu no dia 22 de janeiro de 1972, em Cascavel. O novo comandante está há 35 anos na corporação e é um dos primeiros negros a assumir o maior posto da polícia militar em 168 anos. Ele substituiu o Coronel Hudson Leôncio Teixeira, novo secretário de Segurança Pública. O comandante é graduado em Direito e Educação Física e possui uma extensa formação nos cursos da polícia militar. Antes de assumir a nova função, ocupava o cargo de comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, região oeste e sudoeste do estado, com sede em Cascavel. Nós nos preparamos a carreira inteira. Então, nós temos, primeiramente, tudo aquilo que a polícia nos ensinou desde os bancos escolares. Nós temos um secretário de Segurança que conhece e apoia as instituições de segurança pública. E temos um governador do estado que é extremamente alinhado com as políticas de segurança pública e também com a parte humana. Ou seja, nós temos aquilo que é necessário para realizarmos um bom trabalho, cumprirmos as ordens legais. O governador do estado do Paraná, em entrevista à imprensa, explicou por que nomeou o Coronel Sérgio Almir Teixeira, o novo comandante da Polícia Militar. Pela sua competência, pelo seu histórico de trabalho, de eficiência, de dedicação. Lógico que tem um simbolismo, sim. Ele sendo um descendente, um afrodescendente, teve o bisavô escravo, tudo isso cria uma demonstração que o país, cada vez mais, tem prestigiado todas as suas etnias. Tentado abrir, cada vez mais, a possibilidade para que todos, os nascidos aqui, ou aqueles que vieram de fora do Brasil, possam também ter as suas oportunidades. Então, ele, com a sua competência, conseguiu chegar ao maior posto de comando da Polícia Militar do Paraná como comandante-geral. Então, para nós, é um motivo de muita alegria. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná falou em continuidade nos trabalhos, nessa nova fase da sua carreira militar. Nós seguimos uma linha de continuidade. O coronel Hudson é da minha turma de formação de oficiais. Nós somos amigos e eu já participava do comando da Polícia, eu estava no comando regional em Cascavel. E tudo aquilo que se implementava na Polícia, nós já participávamos como coronel da Polícia e no alto comando. De forma que a missão é de continuidade. Então, o coronel Hudson estará à frente da Segurança Pública, ali na Secretaria, e nós estaremos melhorando e implementando aquilo que se iniciou no governo do nosso governador Ratinho Júnior. E, certamente, a Polícia Militar tem muito a crescer e agregar. Coronel Hudson Leôncio Teixeira, que comandou a Polícia Militar de fevereiro de 2021, até ser nomeado secretário de Segurança Pública do Paraná, ressaltou a oportunidade que teve para comandar a corporação no Estado. Para mim foi um motivo de muita honra, de muita felicidade, comandar a Polícia Militar. Buscamos uma polícia de proximidade, uma polícia de respeito. Várias políticas de inclusão social foram inseridas na Polícia Militar, desde a situação com a pessoa com autismo, entre outras questões. Tenho certeza que o coronel Teixeira vai dar sequência àquilo de bom que foi feito e também fará algo melhor dentro da característica dele. O objetivo agora é trazer a tranquilidade para o Estado, primeiro resolvendo esse problema das manifestações, e daí sim a gente dá sequência à Segurança Pública. O comandante Hudson também tem um histórico de eficiência, de dedicação na Segurança Pública do Estado do Paraná, e eu tenho certeza que é uma passagem de comando de um Teixeira, porque os dois têm sobrenome Teixeira, para outro Teixeira, com a mesma eficiência, com a mesma dedicação, e essa é a consolidação de um trabalho que nós começamos há quatro anos atrás, de modernizar a Polícia Militar do Paraná.